11 horas e em ponto, neste momento o programa da comunidade abre espaço para destaque de polícia enquanto meu amigo Gesiel faz com que o Cuco cante três vezes. Quando o Cuco canta três vezes é sinal de que, Marcia Lasmar? É sinal de que está na hora de falar de polícia, Amaral Augusto. E tem novidades no caso da Marceline, o suposto amante dela tinha uma dívida com ela, viu Amaral? Olha, é uma novidade que surge no caso da Marceline, esse caso que aliás daria um roteiro cinematográfico que o diretor Ivan Nascimento inclusive já está se inspirando, porque é uma trama que todos os dias ganha um novo elemento. E aí surgem dúvidas, surgem conjecturas, os próprios advogados começam a dissertar a respeito e às vezes eu acredito que nem eles próprios estão acreditando mais no que estão falando. Porque todo santo dia existe um novo elemento para compor o caso da Socialite, que fazia parte de um grande polígono amoroso e que o resultado desse polígono foi a prisão dela depois de uma tentativa de homicídio. Observe bem, toda vez que a gente fala, e hoje uma das coisas que me falou Marcia Lasmar, muito me chamou a atenção, porque a gente fala sempre sobre prevenção, né? E existe uma maneira de prevenir o resultado dessa trama, o resultado dessa confusão que por pouco não terminou em morte. E qual seria, Marcia Lasmar, o resultado disso? De que maneira a gente preveniria um crime como esse e todo esse desenrolar de fatos que prejudicou em muito uma pessoa que tinha uma vida aparentemente estruturada num ambiente familiar? Fazer escolhas acertadas, Amaral Augusto. Fazer escolhas acertadas e não querer se envolver num esquema aí cheio de deslealdade, cheio de infidelidade, cheio de coisas erradas aí. Que a gente sabe que, claro que ninguém aí está dizendo que você não pode se apaixonar e tudo, mas acho que a forma como você conduz tudo isso, desmanches, fins de casamento e fins de relacionamento, é que vai denotar a pessoa e o seu caráter. E nesse caso todo aí foi isso que a gente viu. Mulher, pessoas casadas que tinham envolvimentos com mais de uma ou duas pessoas fora do seu relacionamento de casamento e aí acabou nessa enrolada toda, uma enrolada cheia de deslealdade e cheia de infidelidade. Amaral? A palavra é escolha. Pense bem. Você sempre tem a oportunidade de escolher. Você sempre tem a oportunidade de decidir. E a sua decisão é muito importante porque ela pode lhe levar por um caminho que não tem volta ou pode lhe levar por um caminho muito especial e bom de ser vivido. Neste caso aqui, o que nós estamos fazendo não é levando a você que está em casa uma lição de moral, muito pelo contrário. A gente está fazendo uma análise fria dos fatos e ao mesmo tempo colocando em vista aquilo que é certo. Porque se tivessem tomado a decisão correta, não existiria hoje polígono amoroso, conjecturas a respeito do caso e mais um elemento para compor essa trama. E que elemento é esse? Segundo a defesa de uma das pessoas envolvidas, tudo não passou de uma cobrança. Imagine só. A gente falou aqui de vingança, de passionalidade. Agora nós estamos falando de cobrança, de relação comercial. Pois bem, este é o mais novo elemento do caso da Denise, do caso da Marceline, do caso de um polígono amoroso que chamou a atenção da opinião pública pelas próprias características e que hoje tem pessoas presas aguardando, portanto, decisões. Observe que tudo acaba voltando para esse ponto, o ponto de se decidir. Pois bem, qual que é o novo elemento? O novo elemento diz respeito a uma dívida de 40 mil reais que tinha o pivô desse relacionamento com a Marceline e a Marceline mandou cobrar a dívida. E aí, no momento da cobrança, disparou-se acidentalmente o revólver que acabou ferindo a Denise. Você acredita nisso? Eu me faço também essa pergunta. Porque esse é o momento em que a gente que tem acompanhado quase que diariamente todas essas informações a respeito do caso, é o momento em que a gente começa a refletir a respeito. São 11 horas e 5 minutos, reportagem na tela. O caso segue em segredo de justiça. Marceline dos Santos Schumann continua presa e ainda não prestou depoimento. Mas nesta segunda-feira, a história ganhou novos elementos. De acordo com a defesa de Marceline, era ela quem financiava os empréstimos feitos pelo suposto amante que trabalhava como agiota. Ele chegou a repassar à Socialite um cheque no valor de 40 mil reais, mas nunca foi compensado. O advogado de Charles McDonald's, um dos presos envolvidos na tentativa de homicídio, confirma. Segundo ele, Marceline teria contratado Charles para cobrar o valor do cheque de Marcos Souto. Ainda segundo o advogado, Salsicha, que aparece fazendo os disparos, acompanhava McDonald's e teria atirado por engano. A Denise, ele não tinha conhecimento que ela estaria lá. O conhecimento que ele sabia dela é que ela frequentava e que o seu Marcos frequentava lá. A academia cheque, só isso. Mas ele foi lá exclusivamente para fazer a cobrança, onde ele teria mais acesso ao seu Marcos, a cobrança do cheque. Em depoimento à polícia, Marcos Souto, o pivô do caso, confirmou que mantinha envolvimento amoroso com Denise e Marceline. Mas o advogado da empresária explica que a relação entre os dois é irrelevante no processo. Ela era mesmo amante do marco? Isso é uma questão de família, não é criminal. Você ser amante de alguém não tem no código penal tipificado, é crime. Então, para mim é irrelevante. A delegacia especializada em homicídios e sequestros espera a determinação da justiça para ouvir Marceline. O inquérito está praticamente concluído, o que falta é a Marceline ser oitivada, né? E, posteriormente, assim que ela for ouvida, nós vamos encerrar o inquérito policial. Eu não entendo por que ela ainda não foi ouvida. Não entendo por qual motivo ela permanece no centro de detenção provisória, aguardando todo esse desenrolar de fatos, porque ela deveria ter sido ouvida no dia em que chegou a Manaus. No dia em que desembarcou na capital amazonense, já deveria ter sido ouvida dentro desse caso. O que é que acontece? Nós estamos mantendo, é claro que não se faz aqui nenhum juízo de valor em relação às decisões que foram tomadas, decisões essas que levaram ao pedido de prisão preventiva da Marceline. Até porque não se tem acesso aos autos ou às provas contidas nele. Inclusive, o próprio advogado dela, eu acredito que só teve acesso agora, recentemente, para poder ali ter a oportunidade de redigir uma boa defesa. Então, o que é que acontece? Como a gente não tem acesso aos autos, o que a gente tem aqui para comentar a respeito desse fato é o seguinte. Tem uma pessoa que não oferece risco ao processo, que é ré primária, observe bem tudo isso que eu estou falando aqui, que tem residência fixa e que permanece presa, que permanece no centro de detenção provisória. A quem isso agrada? Porque a própria justiça faz diferente com presos de muito maior periculosidade. Observe bem, tem traficante que é preso hoje e que daqui a dois dias está solto. E é traficante perigoso e que tem essa oportunidade. Portanto, acho exagerada a decisão que mantém Marceline no centro de detenção provisória. Observe bem, essa é a minha opinião pessoal acerca do caso. Outra coisa que gostaria de falar hoje, em relação a ela ser ouvida, o próprio Ministério Público já acenou favorável, porque entende que isso é fundamental, que o depoimento dela é fundamental para que se entenda toda essa tempestade de informações que vão chegando e que vão sendo acrescentadas aos autos. Isso é fundamental. Agora, por que o processo caminha tão lentamente? Por que ela se mantém presa? Isso é uma questão em que o judiciário precisa se manifestar e se manifestar mais efetivamente. Porque até agora o que eu vi aqui foi jornalista, foi advogado, todo mundo conjecturando, todo mundo dando opiniões, todo mundo criando novos elementos. Mas ninguém teve acesso aos autos ainda para saber, por exemplo, quais são os elementos contidos nas escutas telefônicas que levaram, portanto, a polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a pedir pela prisão preventiva da Marceline. Ninguém sabe ainda disso. Ninguém teve acesso a isso. Portanto, acho exagerada a decisão de mantê-la nessa situação. Pode muito bem responder em liberdade. Acho muito exagerado. 11 e 10, Marcia Lasmar. E ainda tem uma outra situação, Amaral. Houve uma tentativa de homicídio. Graças a Deus, ninguém efetivamente foi morto. A pessoa está viva e está bem. Já prestou depoimento. E como você muito bem disse, é extremamente importante que ela se explique, que ela tenha essa oportunidade de contar a história dela. E não ficar com informações atravessadas por meio do advogado. Eu acho que ela precisa fazer seu depoimento pessoal, até porque é o direito dela constitucional, que é de ser ouvida, de prestar o seu depoimento pessoalmente. Agora, uma outra questão aí de inventar essa história aí de que teve um cheque no meio, uma dívida no meio, causa uma surpresa muito grande pra gente, que como a gente disse aqui, ela mantinha um relacionamento com ele há nove anos. A Marceline. A Denise supostamente mantinha um relacionamento com ele, segundo ele, ele em depoimento. A Denise mantinha um relacionamento com ele de dois anos. E as duas chegaram a se encontrar num café, segundo o depoimento do pivô da história toda, que é o Solto, o Marcos Solto. E pra fazer, pra dizer, olha, não tenho nada contra você, você não tem nada contra mim. E aí a gente vai ficar aqui, vai todas as duas terminar com o cara aí, porque o cara, pelo amor de Deus, é uma história realmente florida, cheia de informações aí que precisam ser encontradas, porque as informações estão desencontradas, e precisa chegar a um motivo. Ser amante realmente não é crime, mas motiva o crime. E foi isso que aconteceu aqui. Ser amante, ou ter caso, ou coisa parecida, motiva o crime. E aí foi isso que aconteceu, e agora estão querendo desvirtuar essa história toda, porque o Salsicha viu que não era Marcos Solto coisa nenhuma dentro do carro. Pra ele chegar e dizer que foi um equívoco, que na realidade ele foi cobrar dívida, e aí vai lá cobrar uma dívida com uma arma, quer dizer, pra montar mesmo medo, pra fazer uma besteira, porque ele chegou a sacar a arma, né? Então tudo isso vai ser avaliado, tudo isso vai ser investigado aí, por esse andamento do ciclista policial. Eu acredito, viu, Márcia? Você é operadora de direito, e me corrija se eu estiver errado, mas há ainda um outro elemento importante que precisa ser avaliado, a passionalidade do caso. E que, por conta disso, existe mais um motivo para que essa mulher, motivada pela paixão, levada pela paixão, responda o processo em liberdade. Observe que não estou a defendendo. De maneira nenhuma aqui estou defendendo a Márcia Elaine, e todos os argumentos que ela pode ter e que podem surgir. Muito pelo contrário, estou aqui defendendo o direito constitucional que cada cidadão tem de se defender dentro daquilo que está previsto em lei. E ela não teve, até então, na minha opinião, esse direito. Procede, Márcia Lásmar? Procede, Amaralita. Ela tem o direito, sim, de se defender, e essa defesa não é só mediante o advogado, não. Essa defesa engloba uma série de ocorrências de andamento dentro de um processo, como, por exemplo, a oitiva dela, o depoimento dela. É uma forma de se defender também. Agora, é interessante a gente avaliar, Márcia, o que ela cumpriu com a justiça. A gente mostra aí, olha aí, a gente mostra o salsicha agora chegando, já tirou a arma da bainha, tirou a arma ali da cintura, atirou e correu. Quer dizer, isso foi cobrança? Quando? Nem procurou, né? Nem procurou, pois é, e nem procurou falar com a pessoa. Se queria fazer uma ameaça, de repente, para cobrar a lei. Ela vem, entra no veículo, desavisada, não sabe realmente qual é o salsicha. Ele vem logo atrás, disfarça, chega lá, atira sem bater, sem nada. Quer dizer, isso é uma cobrança? Que cobrança é essa? Que engano foi esse? Ele viu claramente ela chegando, viu ela entrando no carro, e agora não vem com essa história de que não sabia, não, que a história é essa. Então, Amaral, a gente verifica que é, eu tenho a impressão que é, sim, um crime passional, por todos esses acessos que nós já tivemos, que a imprensa já teve, há depoimentos, há informações, por tudo isso, foi uma coisa realmente aí, movida pela paixão, e é isso que a gente menciona aqui, essa escolha, essa conduta diante do mundo. A gente não está aqui querendo pregar moralidade, não, como a Amaral muito bem o disse, e nem querendo dar uma de santinho, ou de santinho, não. Eu acho que, de repente, você tem um relacionamento, se apaixona por outra pessoa, ninguém, isso não é crime, a forma como você conduz essa história é que pode desencadear coisas criminosas, como aconteceu agora, é a forma como você conduz. Você se apaixonar por outra pessoa, de repente, você para do arito, você para do noivo, você para de quem quer que seja, para se envolver com outra pessoa, que também tem que se resolver para lá. Agora, fazer essa enrolada toda, essa imoralidade toda, foi que resultou nisso tudo aí, uma tentativa, inclusive, de homicídio, né, Amaral? Exatamente. Hoje pela manhã, a repórter Marquinhos Pereira ouviu o delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, Paulo Martins, a respeito do caso. Ele aguarda, portanto, a Marceline e a possibilidade de ouvi-la dentro do inquérito policial para que esse inquérito seja concluído e remetido à justiça. São 11h15, Marquinhos e Pereira, na tela do Agora. Olá, Marquinhos. Amaral, o delegado Paulo Martins voltou a comentar sobre o caso hoje, em uma entrevista coletiva, ele confirmou que a Socialite será ouvida no dia 15, quinta-feira, aqui mesmo, na Delegacia de Homicídios, na Zona Leste da capital. Ele disse desconhecer as versões apresentadas pelos advogados, como nós vimos aí na reportagem, e vai manter a linha de investigação por crime passional. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquinhos. E as informações, as últimas informações de hoje sobre este caso, qualquer novidade, a gente volta a falar sobre o caso da Socialite, que tem chamado muita atenção e que o diretor Ivan Nascimento já está preparando ali o roteiro cinematográfico dele, ele que gosta dessa área do cinema, né, Marcelo Asmael? Ele disse, rapaz, isso dá um curta-metragem. Isso dá um curta. Mas não tenha dúvida de que cabe um curta-metragem aí, ou médio, média-metragem, ou longa-metragem, porque, meu filho, eu vou te falar. É dependendo. Dá-lhe história que ainda vai ser investigada e dá-lhe história para contar, viu? Eu vou te falar uma coisa. Mas, enfim, a gente está aguardando aí realmente que o delegado encerre, né, esse inquérito policial e, afinal de contas, aí, encerre essa história toda para a gente poder saber o que está acontecendo. Agora são 11 horas e 16 minutos, daqui a pouco vira o relógio para 11h17. Amara, olha só essa história. A gente vai trazer para você agora aqui uma situação que tem chamado a atenção de toda a imprensa, inclusive de nós também. A gente recebeu o vídeo aí, que sabe que desde que se tem celular, com vídeo, com foto, nada mais é segredo e tudo pode ser monitorado. Um adolescente de 17 anos, ele estava sentado, né, com os amigos, supostamente, e chegou à polícia e ele saiu correndo de acordo com depoimentos da vizinhança e de familiares. E sabe o que aconteceu? Ele foi atirar, ele recebeu um tiro. Ele recebeu um tiro nas costas. Olha só a situação, você está acompanhando imagens aí, que circulou aí por todo o WhatsApp, todo mundo está recebendo essas imagens aí. E a gente verifica aí uma situação que a gente contesta. Olha só, você vê o adolescente jogado no chão, já tinha sido alvejado com o tiro nessa hora, e aí chegam os policiais militares aí, carregam o adolescente de qualquer jeito, sem qualquer cuidado médico. Vejam você. Essa situação aconteceu no Coroado, na zona leste da cidade. coloca ele na viatura e leva ele para atendimento médico hospitalar. Olha você que agora esse adolescente continua internado e corre risco de ficar tetraplégico. Vejam vocês. Ele aí ainda tem movimentos nos braços, a gente verifica. Talvez até nesse momento ele ainda poderia ter aí uma possibilidade de ficar paraplégico, porque houve uma lesão na coluna, a bala está alojada na coluna dele. E, Amaral, esse vídeo aí revela uma série de coisas que a gente precisa conversar com quem está em casa. A PM diz aí que o adolescente, na realidade, atirou contra a viatura, que os PM chegaram numa blitz ali de rotina, e que eles foram recebidos com tiros, com disparos, por esse adolescente. Que, inclusive, encontraram uma arma e drogas com o grupo de adolescentes que ele estava. O caso está sendo denunciado pela Corregidoria Geral, e um inquérito policial foi instaurado para que se investigue exatamente, saiba os motivos e o que realmente aconteceu com esse adolescente. Mas veja você que situação. E eu me lembro, eu me lembro de um caso que aconteceu, de um acidente que, infelizmente, um veículo que eu estava foi envolvido, que a pessoa está bem, graças a Deus, mas foi um acidente, e que na hora passou um carro da polícia. E a gente questionou, não dá para vocês levarem essa pessoa para o hospital, porque nós somos proibidos. Veja você que eu ouvi isso da boca de um policial militar, e uma viatura da polícia. Nós somos proibidos de conduzir feridos na viatura. Viatura não é para isso. Veja você, Amaral. E eu pergunto de você e pergunto de quem está em casa, para a gente refletir. Por que que, nesse caso, esse adolescente, alvejado nas costas, ou seja, estava correndo, ou estava de costas, foi alvejado e foi conduzido até o hospital na viatura da polícia, Amaral? Levanta diversos rumores em relação à atitude da polícia militar no momento em que alguém está ferido, no momento em que alguém é ferido ali naquela determinada região, quanto a fazer ou não a remoção da pessoa. Pois bem, isso vai ser analisado pelo inquérito policial que foi aberto, e também pela corrigidoria, que já afastou os policiais até que o caso seja concluído. Essas imagens que você acompanha na tela do agora foram feitas no coroado, na zona leste da capital. Segundo a polícia militar, no momento da abordagem, os PMs foram recebidos a tiros e foram encontradas substâncias entorpecentes com esses jovens. Um deles correu, que é esse que aparece ferido, e foi baleado nas costas. E foi, como você observa aí, removido pela própria guarnição para uma unidade de saúde, a gente acredita que o próprio Hospital João Lúcio. É um caso que precisa ser esclarecido, principalmente no que diz respeito, observe bem, principalmente no que diz respeito à preparação do policial militar para enfrentar o momento de crise. Era um domingo, não era qualquer bairro, era lá no Coroado, na zona leste da capital, cujos índices de tráfico de drogas existem e são latentes. No momento da blitz, existe essa correria, que segundo os policiais militares, se agravou com um fogo trocado. Esses jovens estariam armados, trocaram tiros, isso é fácil de se comprovar, se for feita uma perícia no local, se for feita uma perícia no local para verificar isso. Mas o que agrava, no que diz respeito a essa conduta, é a remoção do ferido. A remoção do ferido, isso tem uma implicação muito séria. Recentemente, em São Paulo, aconteceu um caso parecido, cujos policiais acabaram atirando e mataram uma mulher inocente. Antes disso, eles foram remover também uma mulher ferida, colocaram no porta-malas do carro, não sei se você lembra, saíram arrastando a mulher pelas avenidas de São Paulo. Muito bem, essa remoção é errada. Márcia Lasmar. Tem muito essa questão de prestar o auxílio, prestar socorro em caso de acidentes, em casos como esse aqui. O prestar socorro é você parar e ver a situação da vítima. Se ela, visualmente ali, está consciente, está acordada, de repente tem condições de ser movida, sem lesões muito graves, aí você presta socorro e leva no hospital. Nesse caso aqui, ele estava visivelmente com um ferimento gravíssimo. Por que que essa conduta dos policiais pode ter piorado a situação desse adolescente? E foi uma conduta errada. Porque só quem tinha aí essa habilidade para fazer o transporte desse adolescente eram os médicos do SAMU, eram os médicos da ambulância. Essas pessoas, esses profissionais da saúde, é que tinham que imobilizar o pescoço do adolescente, imobilizar a coluna dele, que já estava nesse caso aí, com a bala alojada, numa prancha, para que ele não tivesse a lesão piorada. Vejam você como ele foi carregado. A gente já verifica que ele não mexe os pés. Ele não mexe os pés no acidente. Ele está jogado, ele só consegue levantar ali as mãos e consegue levantar os braços. E a gente vê ele sendo carregado de qualquer jeito, porque ninguém ali é profissional da saúde para poder carregá-lo com segurança. E evitar, assim, que essa lesão ficasse uma lesão mais grave, como, por exemplo, ele sair de uma paraplegia para ir para uma tetraplegia, que é aquela lesão que você só consegue mexer os olhos, o rosto, e não mexe mais nenhum membro do corpo amaral. Então, é por isso que essa ação foi completamente errada, sim. No momento, o jovem permanece internado no hospital João Lúcio. A bala continua alojada na coluna. Os policiais estão no comando geral da polícia militar. Devem ser ouvidos quanto à atitude que tomaram. É importante a gente falar que isso aqui não resume a polícia militar do estado do Amazonas. É um caso isolado e que precisa ser apurado e visto especialmente pela corrigedoria no que diz respeito à preparação desses soldados que fazem parte do programa Ronda no Bairro. Eu queria também fazer aqui uma chamada rápida porque a gente está falando aqui de um jovem que pode ter recebido a polícia a balas. E aí a minha pergunta é e se fosse o policial militar que estivesse ferido? E se fosse o policial militar que tivesse recebido lá um tiro e tivesse caído ao chão? É para que a gente também tenha um reflexo mais humano em relação a essas condições porque o policial ele não é um robô. O policial não é uma máquina da segurança pública. Ele é um ser humano como eu e como você e que é motivado também por sentimentos. Muitas vezes sentimento de medo, muitas vezes um sentimento de terror ao ser recebido a balas e a preparação dele é o que diz respeito ou não a tomar essas decisões. São 11 horas e 24 minutos. Este é o Agora o programa da comunidade. Você de casa obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao rio aqui dos estúdios da TV em Tempo enquanto Gesiel se prepara a massinha já está pronta para trazer uma dica para você de casa. Joga para mim Amaral que eu apareo e jogo para você que está em casa. A varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorroidas. Dá uma olhada aí no depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna principalmente para dançar que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha e ela falou por que você não toma varicel? Eu falei não custa nada tentar. Realmente o cansaço passou a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile dançando e muito feliz. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos associado ao varicel gel melhora a circulação acabando com as dores sensação de peso e cansaço e ainda o inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel comprimidos e varicel gel você encontra aí em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias angélica e farmabem eu disse angélica e farmabem Varicel tem a garantia de qualidade dívida com farma não aceite outro muito bem são 11h26 está na hora do intervalo rapidinho a gente vai e volta enquanto isso você não sai daí fique ligado com a gente aqui no SBT canal 10 o programa agora o programa da sua comunidade volta em instantes até já multe e aí e aí e aí Obrigado.